O que é a sessão de conversas? O que é a sessão de conversas? O que é a sessão de conversas? E nestas sessões já se falou por um lado da vida em Marte, que é um dos maiores mistérios que está por aí, existe ou não existe, está escondida ou o que é que se vai tirar dali. Já se falou de como é que poderemos chegar a Marte e de quanto tempo vamos demorar a chegar a Marte. Hoje vamos falar de como poderíamos sobreviver em Marte. E para discutirmos este assunto, que eu espero contar também com a vossa participação e as vossas questões e ideias, acho que todas as ideias são sempre válidas quando não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Tenho aqui comigo a Isabel Abril, é bioquímica e investigadora no ITKB. O grupo da Isabel trabalha com plantas e quer perceber como é que as plantas se adaptam às mudanças rápidas no ambiente. Isto pode ser interessante para transpor para, eventualmente, termos plantas para comer em Marte. A Isabel contou-me que gostava de lá ir, gostava de ir a Marte, pôr as suas experiências em prática no terreno e está disposta a passar pelas provocações que forem necessárias para conseguir lá chegar. Tem também o Pedro Machado, que é investigador no Instituto de Astrofísica, trabalha com atmosferas dos planetas do Sistema Solar e neste momento está com um trabalho relacionado com as tempestades de areia de Marte. Portanto, isso também é um tema que vai ser interessante, porque a pequena povoação humana que lá esteja não vai estar muito satisfeita se estiver sempre a levar com tempestades de areia. Vamos ver como é que isto se pode resolver também. O Pedro também gostava de ir a Marte. Quem não, não é? Eu não sei. Eu ainda tenho de me decidir. Agora, há muitos riscos a calcular. Como chegar lá, como viver lá e como voltar. Porque a ideia é ir e voltar. Esperamos. Esperamos que sim. Por isso, o que vos quero convidar agora é que façamos todos uma viagem a Marte. Adormecer e vamos todos acordar em Marte de um momento para o outro. Estamos a acordar e estamos a pôr os pés no chão. Esta vai ser a primeira sensação estranha. Marte é um planeta mais pequeno do que o nosso, com uma massa menor do que a nossa e muito menos gravidade. Uma pessoa que tenha 70 quilos na Terra tem 30 em Marte. A primeira sensação vai ser logo essa. Vão mandar um pouco a pisar as nuvens. Banho matinal. Bem, se calhar vamos dispensar o banho matinal por hoje. A água é um banho muito escasso em Marte. Vamos evitar o banho por hoje e depois já vemos como é que podemos fazer isto. Como é que podemos usar a água em Marte. E se podemos. Respeitamos pela janela e se não houver nenhuma tempestade de areia. Vamos ver como é que está a temperatura. Se nos queixamos do frio aqui na Terra, certamente que o frio em Marte vai ser muito pior. As temperaturas mínimas podem chegar aos 120 graus negativos. Um bocadinho mais frio. Esta noite, infelizmente não vamos conseguir fazer a sessão de observação que estaria prevista depois da nossa conversa. Porque o tempo não convida. Mas haveria chuva de meteoritos para ver. E chuva de meteoritos também é coisa que não falta em Marte. Só que enquanto nós aqui vemos alguns pontos brilhantes a rasgar o céu, que a nossa atmosfera consegue fazer encandescer os meteoritos, em Marte o mais provável é que eles cheguem mesmo à superfície. Uma chuva de meteoritos não é assim tão agradável como vista aqui da Terra. E depois temos de comer em Marte. Mas esse vai ser o lado melhor. A NASA lançou um concurso com chefes. E nós temos um chefe português a preparar uma refeição marciana. É um bolinho de bacalhau que leva puré de batata, alho, azeitonas e chouriço. E eu só espero que ganhe. Porque imaginem os primeiros astronautas em Marte a comerem bolinhos de bacalhau portugueses. Eu acho a ideia maravilhosa. E agora vou lançar aqui um desafio aos nossos convidados. Há um jogo que costumamos jogar quando fazemos atividades de grupo, que é, se fôssemos para uma ilha deserta, o que é que levávamos na mala? E a minha pergunta é, se forem para Marte, que três coisas, sejam elas quais forem, que três coisas não vão poder dispensar? Claro que três coisas não dá para tudo, o que precisamos é Marte. Mas que três coisas é que não dispensariam de todo, de ter ou de levar para Marte? Isabel. Bem, assim de repente... Bom, levava-me ao computador porque, sem ele, a minha vida hoje em dia não existe. E levava, claro, as minhas sementes. Porque, se eu pudesse ir para Marte, claro que eu ia querer fazer mais minhas planências. Portanto, crescer as minhas plantas seria, sem dúvida, algo que eu queria fazer. O que é que eu levava mais? Terceira coisa, é muito complicado isto. Ah, a terceira coisa, eu não posso pedir mais três desejos, não é? Como a lâmpada de Aladino. Ah, que chato isso. É pena, porque, não sei. A terceira coisa, eu deixo-me passar um bocadinho. Deixa eu ver o que é que o padrão lhe diz, enquanto eu vejo o que é que leva também. Eu já tenho um bocadinho de sorte, porque já posso usar os teus desejos, porque estes já dão muito jeito. Eu levaria uma máquina de eletrólise para poder separar a molécula de água, porque o hidrogênio é um combustível ótimo, e isso vai ser muito útil quando estivermos em Marte, e o oxigênio também dá muito jeito para continuarmos nos próximos meses. E já me ajudaram também, para poder... Vamos partilhar os desejos. Acho que a partilha nos viajantes é algo muito importante, portanto, já temos aqui uma joint venture, portanto, nós vamos partilhar os nossos desejos e a nossa sabedoria, porque acho que é a única maneira de conseguirmos sobreviver quando estivermos em Marte. Eu vou precisar muito de ti, espero também de ser útil, e, portanto, vamos nessa... Sem dúvida, sem dúvida. Gastei um desejo. É verdade. E vamos pegar já nesse. Água e oxigênio são duas coisas essenciais. Não vamos conseguir estar em Marte sem essas duas coisas. Claro que não. Portanto, a atmosfera de Marte é cerca de 0,6% da densidade da atmosfera, da pressão que nós temos aqui. Portanto, é muito rarefeita, daí o grande problema dos meteoritos, porque, por exemplo, aqui na Terra caem cero... Explica rarefeita. Como? Explica rarefeita. Rarefeita é muito pouco denso. Portanto, é uma atmosfera que é essencialmente feita de azoto e de dióxido de carbono, essencialmente de dióxido de carbono, mas é muito pouco densa. Isto significa que, quando os meteoritos que caem, naturalmente, por exemplo, aqui na Terra, caem em média, todos os dias, todos os dias, cerca de duas toneladas de poeiras e pequenos meteoritos que entram na atmosfera da Terra. Duas toneladas. Portanto, nós cá temos a sorte da nossa atmosfera servir de desintegrador para a maior parte. E que nós vemos os meteoros, que nós vulgo chamamos de estrelas cadentes, que hoje, aqui por cima das nuvens, estão a correr um fogo de artifício fantástico, com mais de 100 ocorrências por hora. É uma pena, não podemos ir ver isto, mas nós vamos partilhar convosco com palavras. Temos, então, a chuva destes meteoros na Terra, mas lá não. Portanto, vamos ter que nos abrigar dos meteoritos. O oxigênio. Podemos utilizar o oxigênio que faz parte do dióxido de carbono, separando a molécula de dióxido de carbono que tem oxigênio, é o mais sensato, ou a partir da água, porque existe água em Marte. Existe água nos gelos no polo de inverno, a calor topolar geralmente é gelo seco, nós dizemos gelo seco, porque o dióxido de carbono passa de gelo para o estado de gasoso e não passa pelo estado líquido. Por isso é que nos chamamos de gelo seco ou gelo de dióxido de carbono. Mas também é gelo de água. Além disso, existe água dentro do sol, portanto, água subterrânea. Este ano foi descoberto um grande reservatório de água subterrânea em Marte. Portanto, se calhar precisamos de vão-me ao pá. Não achas que uma pá, uma escravadora... Eu não sei, ou uma impressora 3D. Impressora 3D, eu acho que é uma ótima ideia. Vamos ligar a corretora. Fazemos a pá, fazemos tudo. Fazemos tudo, fazemos tudo. A minha pergunta agora é, se precisar de água para as pessoas? Beberem, o que seja. Alguma higiene, acho que vai ser recomendável também. Vamos precisar de água para as plantas, porque esse vai ser essencial, não é? Podem viver sem muita coisa, mas não vão conseguir viver sem água. Sem água é essencial. Vamos ter água para tudo isto. E para depois produzir o tal hidrogênio, para a energia, oxigênio. A questão é chegar à água, não é? Eu acho que é claríssimo, como estava a dizer o Pedro, que existe a água em Marte. A questão não é se há água suficiente, é se conseguimos chegar à água. E em que estado é que vai estar essa água também? Existem muitos percolourados à superfície de Marte e até a água... Houve aqui, foi o ano passado que se começou a desconfiar que havia água mesmo à superfície, em determinadas alturas... Dois anos. Dois anos, sim, sim. Exatamente. E pensa-se que essa água consegue ficar no estado líquido à superfície, porque tem muitos sais, e são sais de percolourado. Portanto, será que a água que vamos encontrar no subsolo não precisa também de ser tratada? Portanto, há aqui uma série de outras questões que, no fundo, nos põem perante a situação de como é que vamos encontrar a água, o que é que vamos ter que fazer a água para poder utilizar, como nós achamos que é necessário. Posso pegar um bocadinho na ideia do que ela estava a falar da água com os percolourados? É uma água muito rica em sais, mas para as pessoas que calhar perceberem melhor porque é que pode existir água no diagrama de fases de água, na fase líquida, uma ideia muito simples é ver, por exemplo, hoje, que está a nevar na Serra da Estrela, o que é que se faz para a estrada não ficar congelada? Põe-se sal. É a mesma coisa. O facto de nós colocarmos sal em cima das estradas faz com que a temperatura de congelação de água baixe e, então, já não existe aquela película de gelo em cima da estrada, porque patinagem artística com o carro não decorre lá muito bem, de certeza. Exato, exato. Que, no fundo, são também as razões que levam a várias coisas que definem o estado em que a água pode estar, livre de sal e de águas, não é? E uma das dificuldades de manter a água também líquida à superfície é precisamente por causa da baixa pressão que a atmosfera rarefeita, que o Pedro estava a falar, coloca, não é? A questão de haver pouca pressão também faz com que a água sublime, que não seja passo de estado de sombra ou de água azul, com muita facilidade assim que chegar à superfície. E, por isso, também haverá não só chegar à água, pelo menos não só chegar à água, como também depois transportar a água e mantê-la. Há uma versão fácil dentro do equipamento, mas é preciso recolher a água e transportá-la para onde tem que estar. E tudo isto vai requerer muita energia, imagino? Sim. Toda esta transformação para a eficação da água, divisão, separar logo o hidrogênio do oxigênio e energia. Temos energia solar e temos tempestades de areia. Temos tempestades de areia. Como é que vamos ter energia para tudo o que precisamos de fazer em Marte? Então, essa é uma questão muito importante. Há, eu diria que há duas fases. A primeira fase, que vai ser sempre a fase mais crítica, como em qualquer exploração, mesmo as explorações marítimas que partiam aqui do outro lado da rua, há que me dizem do outro lado da rua. Nós estamos a falar de continuação de algo que é uma grande aventura e que nós estamos ligados. Tem a ver connosco. Tem a ver com o sonho da humanidade. A humanidade só vale a pena quando nós temos grandes sonhos. Se não, nós vemos. Quando não há sonhos, nós vemos o que é que se passa, como é que nós estamos a viver agora, como é que o mundo está a evoluir. E parece que sem os sonhos, nós valemos muito menos. Por isso, nem que seja por esse grande sonho de fazer uma grande exploração para além do sistema solar, inclusive, vale a pena? Sim, vale muito a pena. Contudo, o que nós vamos descobrir pelo caminho, passo a passo. E a energia para os primeiros que chegam lá, como a Vera disse, é, diria, a questão mais crítica. Para já, com a atmosfera muito pouco densa, a aterragem em Marte é terrível. Porque, por exemplo, há uma semana e pouco aterrou uma sonda, a InSight, em Marte e tive que, para pousar cerca de uma tonada, tive que utilizar grandes paraquedas, retrojatos e também uma proteção na base, de forma a conseguir travar, porque, mais uma vez, é muito pouco densa a atmosfera. Aterrar em Marte é terrível. É uma obra de engenharia incrível. E uma coisa é pousar um pequeno instrumento como a InSight. Outra coisa é levar pessoas, levar 40, 50, 60 toneladas e aterrar isto em Marte é incrível. E ainda para mais temos que pensar, e o regresso? Como é que nós vamos regressar? Uma das hipóteses está a ser testada agora com a SpaceX, que vocês conhecem do Elon Musk, que consegue reaproveitar um fogotão. Isto é, obviamente, muitíssimo importante. Isto já vem muito atrás, porque, quando se foi à lua, já se estava a pensar em ir a Marte. Porque eu vi, há algum tempo atrás, em Houston, um Saturno 5, aquele grande fogotão não foi feito para ir à lua, já foi feito para pensar em ir a Marte. A sua dimensão não é necessária para ir à lua. Portanto, isto já vem, este sonho já vem de muito de trás. Mas a questão é, nos primeiros que chegam, como é que vão ter energia na primeira fase? Essa é uma questão crítica. Claro, os painéis solares, obviamente, são, até pela questão ecológica, estamos ótimos, estamos no mesmo comprimento de onda, claro que sim, mas não é suficiente. O hidrogênio, vamos ter que primeiro buscar a água, como a Isabel disse, e isso vai requerer em si muita energia. Vamos usar outras fontes de energia numa primeira fase? Estas são contas que nós temos, e também são riscos que nós... Há sempre riscos na exploração, sempre riscos. E nós devemos é controlar os riscos. Na minha opinião, mandar seres humanos com o gueto só de ida para Marte, como se fosse um suicídio assistido, eu acho que em termos civilizacionais é incorreto. Não devemos sequer permitir isso. A vida é muito valiosa e a que nós conhecemos, até agora, somos nós, que estamos na Terra. Sobre a energia, imagino que a primeira coisa que vamos comer em Marte são plantas, não é? Não vamos imaginar uma coisa muito... Ou vamos da Terra, ou o que pudermos produzir lá serão plantas. Sim, eu acho que sim. Que também vão requerer energia. E nós aqui pensamos na Terra muito numa estufa. É assim que vamos pensar em ter plantas em Marte? Ou como é que vamos ter de começar? Eu acho que temos que... Há uma série de coisas. As plantas são extraordinárias, no sentido em que nós, animais, quando nascemos, já temos o nosso desenvolvimento completo e a única coisa que nós fazemos é crescer. As plantas, quando nascem, continuam sempre o processo de desenvolvimento. Podem criar novos órgãos, novas folhas, novos ramos, novos... Porque têm essa capacidade, têm um tipo de células que permite diferenciar-se de forma específica, de acordo com as necessidades. Isso dá às plantas uma plasticidade muito grande. Ou seja, nós podemos pegar em duas plantas que são criantes uma da outra, crescê-las em condições diferentes, e uma delas dá uma árvore imensa, a outra dá uma árvore atarracada, ou seja, uma bonsai, quando cresce nas condições quase sem terra, quase... Portanto, ainda muito circunscrita. Portanto, essa capacidade, essa plasticidade das plantas pode ser utilizada também por nós para pensarmos que, se calhar, temos de fazer isto em várias fases. Se nós olharmos para as experiências, e temos de conhecer muito bem como é que as plantas se vão comportar nesse novo ambiente, nós não temos ideia. As experiências... Por acaso, hoje estive a ver, quer me fazer ideia, a primeira planta que foi crescida no espaço foi o arroz. Eu trabalho com arroz, portanto eu fiquei muito satisfeita. E foi em 73. É impressionante. Impressionante. E, a partir daí, nós tomamos consciência, nós, seres movimentos que olham para o espaço como a tal fronteira, como a aventura e como aquilo que temos que fazer, as plantas estão internamente ligadas imediatamente a essa necessidade de produzir comida, de produzir algum conforto, porque uma planta a crescer ao nosso lado dá algum conforto, e também por uma questão de reciclagem do ar, da água, no fundo, de atritos legânicos. Portanto, as plantas acabam por poder funcionar um bocadinho ao contrário de nós, no sentido de elas podem produzir o oxigênio que nós precisamos, nós podemos produzir o CO2 que elas precisam e podemos entrar aqui num sistema sustentável, que é isso que se pretende, num ambiente que vai ter que ser muito circunscrito. Portanto, o que é que nós temos primeiro que fazer? Perceber como é que as novas condições, por exemplo, da microgravidade, porque, como nós estávamos a dizer, o ar tem muito menos gravidade do que a Terra, tem cerca de um texto de gravidade da Terra, como é que o frio extremo pode ser controlado, a gravidade vai afetar as plantas, o facto de haver muito menos luminosidade, que chega a muito menos luz do sol no ar, como, obviamente, toda a gente consegue imaginar, e outros fatores, como é que eles vão afetar as plantas. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber isso e isso tem sido feita muita investigação nas estações espaciais, nas várias estações espaciais no órbito da Terra, para perceber como é que as plantas reagem. Portanto, numa primeira abordagem, eu diria que monetizar as condições em que neste momento, por exemplo, as plantas estão a ser crescidas nos módulos da Estação Espacial Internacional, no Verde, seria o primeiro passo, que é basicamente crescer as plantas com acesso ao solo, pode ser hidroponia, pode ser aeroponia, basicamente crescê-las com as reis em água, crescê-las com as reis em vapor de água, para minimizar, temos que levar o solo e tudo mais. Portanto, numa viagem, isso era o que faria sentido, e se calhar no início da colonização. Essas seriam as condições ideais, porquê? Porque nos permitiriam ter as plantas a crescer num espaço mais confinado possível, poder tê-las a crescer verticalmente, em condições controladas, com luzes, com colados, como nós já fazemos, hoje em dia podemos produzir plantas sem dificuldade nenhuma, num ambiente completamente fechado. Isso pode ser monetizado ao lado. E acho que tem que começar por aí. Antes de começarmos a pensar em poder ter umas estufas, que há flores e tudo mais, mas pronto, já falei demais, agora depois já podemos ir a essa parte, como é que podemos fazer a estufa aqui fora. E pensando não só nas plantas, ou na estufa que vamos falar, onde é que os humanos vão viver e que condições têm que ter uma habitação para humanos. Sabemos que temos meteorito, temos tempestades de areia, temos radiação, precisamos de manter o oxigênio dentro da casa. temos tecnologia ou estamos no caminho de ter tecnologia que nos permita ter estas condições todas? Eu para já fiquei preocupadíssimo de passar muita fome. Portanto, eu vou ter que te ajudar muito. Portanto, vamos já pôr em campo para te poder ajudar a construir as estufas todas que tu precises. Vamos nós passar já. Vamos de bocadão do chefe fico. Gastamos a pensar nisso. Mas levam-se os banhos não mesmo. E também podemos ver uns hamburguerzinhos de anseto e crescer nos micro-organismos e eles também para proteínas. Portanto, não precisa ser só plantas. Eu acho que prefiro os de bacalhau, mas de qualquer maneira... Eu também. Acho que a proteína não vamos ter que usar de qualquer maneira. Mas essa é uma questão muito importante, que é nós temos que nos proteger porque Marte não tem campo magnético interno. Isso significa, se calhar já teve no passado, mas agora não tem campo magnético. Por exemplo, as bússolas não funcionam em Marte. E qual é a grande questão? A grande questão é que levar material para Marte é muito difícil e muito caro. Nós vamos levar o mínimo possível. Vamos ter que usar o material local. E já existe um precedente para isto. Eu, por sorte, há dois meses, três meses atrás, estive a ver um projeto da Agência Espacial Europeia chamado Moon Village. E eu acho que tem tudo a ver com termos de monoclonia Marte. que é nós temos aqui no quintal, aqui ao nosso lado, a Lua, onde, na minha opinião, nós devemos treinar primeiro. O primeiro passo, como tu disseste, e concordo 100%, que é a Estação Universal. Mas nós temos a Estação Universal de o Vênus, os vaivens espaciais, porque houve um problema uns anos atrás. Houve algo que correu mal. E o Sun, we have a problem. Foi a partir daí que o sonho espacial já mereceu. Quando houve o grande problema com a Apollo 13, deixou de haver vontade política porque ninguém queria ver os heróis astronautas a morrerem em direto. E isso levou uma desaceleração para nós ficarmos só nas órbitas baixas da Terra que o vaivém espacial. Este foi o grande revés, o primeiro grande revés da história da exploração espacial. Agora temos, e ainda bem a Estação Universal, temos a Lua aqui ao pé. E agora já há muitos países que se balançam a ir novamente à Lua. Faz sentido, claro. O que é que a MUNV hoje preconiza? Utilizar o material local. Tem que ser. Nós vamos viver um pouco numa primeira fase como os óbitos. Temos assim uns buracos no chão em que utilizamos o material local para cobrir de maneira a proteger o interior com o material local. Isso faz sentido? Claro que sim. Porque assim, em termos de peso que temos que levar da Terra é mínimo. Usamos o material local, eu acho que temos um princípio de usar sempre o material local. Então, a exploração espacial eu diria que é mandatório. Ora, a tua impressora 3D tem uma utilidade fantástica. Ora, com este material local nós conseguimos proteger dos micrometeoritos. Portanto, já estou a começar a pensar nas tuas estufas. vamos ter os tais pastelinhos de bacalhau, não vamos passar logo para os gafanhotos. Primeiro, o que vem connosco quando nos vai permitir subsistir ali um bocadinho enquanto a impressora 3D imprima aquelas coisas todas para a gente fazer as tuas. Ainda em relação aos abrigos. Portanto, nós temos de nos proteger dos micrometeoritos que já falamos. Outra questão que muitas vezes nos filmes de ficção científica se esquece um bocadinho é a tal história de não ver o campo magnético. Nós temos uma espécie de escudo invisível como na Marvel os super-heróis têm aqueles escudos invisíveis e nós temos na Terra que é o nosso campo magnético que nos protege de duas coisas que são muito sérias. A primeira é o vento solar que são partículas que vêm em alta velocidade do Sol e os raios cósmicos que para a vida acabam por provocar a disrupção, ou seja, quebram as células e isso seria muito nefasto para a vida. Esta é uma questão. A outra é quando há tempestades solares e há tempestades solares. O que acontece é que o nosso escudo transparente, esse escudo invisível que é o nosso campo magnético desvia as partículas que são emanadas do Sol a altas velocidades para os polos e que depois para as linhas polares para as altas latitudes e que depois têm como consequência haver aquelas linhas auroras boreais. É lindo, é verdade, porque temos o nosso campo magnético, mas em Marte não há campo magnético. Então o que acontece é que havendo uma tempestade solar e há tempestades solares, tudo o que fosse eletrónico acabou. Tudo o que funcionava em termos de eletrónica geralmente nos filmes não se fala nisso. Tudo da eletrónica já viram que a perdermos a eletrónica, o teu computador, a nossa, já me estou a fazer um bocado a tua impressora 3D, a nossa impressora 3D, já estamos a partilhar as coisas como deve ser, aliás é uma coisa que em termos legais é muito importante nós pensarmos que não é uns ou outros, mas se calhar a Vera vai falar disso mais à frente, portanto vamos deixar. Portanto nós vamos ter que ser um bocado como o homem primitivo voltar a viver em cavernas ou como os óbitos nos tais buracos que são cobertos com o material local e aí já estamos protegidos de tudo o que eu disse. Claro que em relação à parte eletrónica isso seria, vai ser um grande problema, isto vai ser um grande problema, a eletrónica tudo é frita, deixa de funcionar, mas nós sabemos, nós somos inteligentes, a humanidade em conjunto, nós partilhamos a nossa sabedoria e podemos fazer galelas de Faraday, que são umas formas de conseguir isolar a parte interna onde está a trabalhar um circuito eletrónico e assim já nos podemos salvar quando há, porque uma tempestade solar poderia ser o fim da coluna humana e é uma coisa que é poucas vezes falada. Há uma das coisas que é muito importante nos lembrarmos aqui, porque nós na Terra podemos ir para sítios inóspitos, podemos ir para a Antártida, podemos ficar lá meses, mas há sempre uma maneira de alguém nos ir buscar rapidamente. Ninguém nos vai buscar rapidamente a Marte. Nada a fazer, não é? Eu avançava para outra pergunta, porque nós estamos aqui todos muito dispostos a ir para Marte, mas se há uma regra que neste momento ainda vigora é a proteção planetária. Nós temos de garantir que não levamos micro-organismos da Terra para Marte ou para qualquer outro planeta e garantir que não vem se existir alguma coisa que não vem contaminação para a Terra. Se nós formos para Marte, nós somos todos nós a contaminação, o que nós temos mais são micro-organismos, não é? Já sem falar das plantas e outros micro-organismos que precisamos levar intencionalmente. Todos nós somos micro-organismos. Como é que fica esta proteção planetária? E depois podemos voltar, se houver micro-organismos em Marte, podemos voltar carregados dessas coisas? Bom, em primeiro lugar, a superfície não se encontrou qualquer tipo de sequer de assinatura orgânica. Portanto, acho que a primeira missão é trazer alguma coisa de lá não deve ser muito problemática, não vai ser o ano mas vou. Levar para lá a essa preocupação e acho que devemos ter essa preocupação porque enquanto não descartarmos a existência de vida ou a morte acho que devemos não acreditar que ela não está mas do ponto de vista científico é sempre se algo não pode ser provado então não há problema que não existe não vamos correr riscos de contaminação. Agora, acho que é uma coisa que temos que ter presente mesmo que haja micro-organismos à superfície do nosso equipamento a atmosfera de Marte é tudo em termos portanto não há um campo magnético há muitos rastros cosméticos a ponte a Marte há muita outra violeta nós sabemos que precisamente não temos que nada da zona porque não temos a atmosfera como nós temos na Terra e o facto de haver essa irradiação constante tanto por raios ou tribulenta como por raios cósmicos acaba por esterilizar um bocadinho o material eu não sei eu acho que não existe posso estar a dizer grande esperar mas acho que não existe neste momento um organismo conhecido na Terra que pudesse sobreviver a essas condições sem ter protegido diretamente pudesse sobreviver diretamente nessas condições portanto eu acho que a própria atmosfera de Marte irá esterilizar o nosso equipamento isso não é uma coisa que me preocupe muito para já do futuro nós podermos introduzir no meio ambiente porque assim nós temos que ter consciência que para utilizarmos como estava a desenvolver eu acho que é muito importante utilizarmos o que lá está para podermos fazer o que precisamos vai implicar que vai implicar que nós vamos ter que interagir cada vez mais e se queremos produzir vida em Marte para alimentação ou seja para o que for mais tarde ou mais cedo essa vida poderá ter que ser optimizada às condições do Marte que essa é uma coisa que eu também gostaria de falar talvez um bocadinho mais à frente que é como é que nós podemos como é que nós podemos alterar a vida como a conhecemos para tornar um cada vez mais resistente às condições de Marte e nas as condições poderá começar a haver o perigo de contaminação temos que ser responsáveis temos que ser responsáveis e temos que saber muito bem o que queremos temos que olhar para um novo planeta como se calhar devemos olhar para a Terra que é algo que é de todos e que deve ser mantido o melhor possível evitar a exploração com fins minimamente económicos há uma série de coisas que se calhar até devíamos discutir o ponto que eu queria chegar também porque para a Antártida existe um pacto eu não sei exatamente como é que se chama mas existe uma cooperação entre vários países também de não exploração com fins negativos vamos pensar assim a própria permanência na Estação Espacial Internacional também resulta de acordos há uma espécie de acordos de paz para a exploração espacial como eu entendo e o que é que nós precisamos de fazer em Marte para salvaguardar isto para não chegarmos a Marte termos uma série de grandes potências de grandes países a tentar explorar a Marte e tirar dali tudo que seja minimamente riqueza para aproveitar na Terra essa é uma questão que eu considero essencial mas gostava de partilhar convosco algo mágico que aconteceu aqui que é Isabel é bioquímica eu sou astrofísico e não sei se vocês repararam ela a falar no método científico ali ponto por ponto como deve ser que é uma forma facílima para mim de quando nós comunicarmos e um cientista e eu subscrevo integralmente que a ciência não tem a ver com uma questão de fé um cientista acredita ou não acredita por exemplo na existência de vida em Marte não pode descartar nunca nunca essa hipótese pode acreditar ou não e vai proceder da mesma maneira por isso os cientistas podem ser de qualquer cultura de qualquer serem ateus serem de qualquer religião se forem bons cientistas vão-se perceber exatamente da mesma maneira de acordo com o método científico e isto é uma salvaguarda para nós todos em relação à pesquisa de vida em Marte e que tem a ver com as questões legais que acho que é uma questão muito importante o princípio de salvaguarda o princípio conservativo na ciência é este nós somos visitantes e temos que ter o cuidado de sermos asséticos na nossa interação com o planeta até conseguirmos descartar pelo menos até nunca é completo mas até um nível de evidência científica muito profundo que não existe vida bacteriana microbiana em Marte no subsolo outro tipo de vida qualquer que nós não conhecemos exatamente que pode existir e nós não sabemos ainda podemos acreditar ou não a questão legal que a Vera estava a falar eu acho que é importantíssimo o paradigma que já existe esse arquétipo que existe na Antártida este princípio da carta da Antártida eu acho que é um bom princípio é um bom princípio que é fácil como não há muito dinheiro envolvido se voltarmos a terra ao contrário e virmos a questão do Ártico já corre tudo muito mal mesmo muito mal os dois polos estão mesmo nos antípodos enquanto que na Antártida neste momento em termos legais está tudo muito correto diria eu em que nós temos várias missões de diferentes países em que dentro da missão vale a lei do país mas que todo o terreno que é comum na Antártida vale um princípio que é supranacional como deve ser uma espécie de carta das Nações Unidas de umas Nações Unidas que funcionam bem neste caso em relação à Marte nós temos que salvaguardar isto porque há problemas e pode nós podemos antecipar os problemas hoje que é a propriedade que é o facto de haver e há possibilidades mineralógicas porque existem terras raras no sol marciano e que podem ser exploradas em termos mineralógicos que é algo que é muito necessário em termos de eletrónica etc pode valer muito dinheiro claro que sim e aí podem os privados querer ter uma palavra a dizer eventualmente podem participar mas temos que preparar hoje para não haver excessos para estar equilibrado e eu acho que isto para correr tudo muito bem acho que nós como qualquer viajante antes de viajarmos nós temos que nos preparar bem levar a bússia o canivete suíço e essas coisas todas e esta carta que falaste eu acho que é uma excelente ideia partirmos da questão da carta da Antártida mas temos que temos que levar mais longe temos que reclamar e aí Abertura